Aquela letra ali é história real Eu já tinha saído da trama, já tinha lançado o primeiro, o segundo solo E não tava mais afim de fazer show E tava em casa depressivo E, pô, entrava uma graninha ali de vendagem de disco, de execução em rádio, TV e tudo Entrava uma graninha pra ir pagando as contas Só que eu tava em casa o dia inteiro, velho Então eu via meu filho sair pra estudar, eu via minha mãe sair pra estudar Na época que eu era casado, eu via minha esposa sair pra trabalhar e eu em casa o dia inteiro Então eu tava me sentindo inútil como homem, como pessoa, como ser humano Mesmo tendo dinheiro pra pagar as continhas, mas em casa o dia inteiro Então isso foi me fazendo mal, fazendo mal, a depressão foi pegando Consumo abusivo de álcool e só dentro de casa, só dentro de casa E, velho, aí conversei um dia com o cara, o cara falou Negão, a parada é a seguinte, tem um trampo ali, eu consigo pra você Mas o serviço é braçal, irmão E eu falei, beleza, onde é que assina? Pegar pesado Aí chegou e falou, ó, o lance é o seguinte, é uma empresa ali, terceirizada da SEB SEB é uma companhia de energia elétrica de Brasília É como se fosse aqui, a que mexe com energia aqui é a SESP É SESP? É, agora é ENEL Então, beleza, o serviço é esse Qual era o nosso serviço leve? Abrir vala e cavar buraco pra botar poste Caramba, me falaram uma vez É, esse era o nosso serviço e eu fiquei cinco meses lá Em cinco meses eu perdi 15 quilos, no primeiro eu perdi seis Nossa E assim, porque um exemplo, se eu ingeria duas mil calorias e tava em casa, eu gastava mil, mil e pouco Então você mantém o peso ou você engorda Lá não, eu continuei ingerindo as mesmas duas mil calorias, entre aspas, só que eu gastava três Então eu continuei comendo bem, só que o esforço físico era algo absurdo Então eu comecei a secar Essa parte da camiseta da gente, que é a manga, a costura que fica aqui A minha tava aqui, irmão Tinha gente que tava achando que eu tava com AIDS Porque eu falo, ninguém perde tanto peso em tão pouco tempo Mas não era, porque o serviço era muito brabo E aí foi onde eu escrevi o Operário Padrão Aquela história da luva rasgada, a mão sangrar Isso foi começo dos anos 2000, 2005, 2006, por aí Eu tenho calo até hoje, que nunca saiu da mão, que nunca sumiu Eu tenho calo no meio da mão até hoje Que a luva rasgava, dava a bolha, a bolha estourava, a mão sangrava e você tinha que trabalhar Só que eu me sentia bem, velho Por quê? Porque eu chegava todo dia em casa, morto, cansado E falava, caralho, velho, trabalhei, velho Caralho, eu estou botando dinheiro dentro de casa Entendeu? Então, velho, eu me sentia bem E principalmente porque Era algo que eu nunca tinha feito Era um tipo de serviço braçal pesado Que eu nunca tinha feito E que eu achava que eu não daria conta Eu via os outros fazerem Mas falava, isso não é pra mim Eu não encaro uma parada dessa que eu não dou conta E eu dei conta, então eu falei, velho Eu superei o meu limite, sacou? Então isso me fez muito bem Daí que surgiu a letra E aí E aí